16 times 9 estados 2 grupos e 1 objetivo A Copa dos Clássicos está começando Barradão novamente vai receber um Super Clássico Dessa vez entre o Leão da Barra e o atual campeão da Copa do Nordeste na largada da maior competição regional do país Nesse sábado às 16 horas você vai assistir ao vivo a partida entre Vitória e Fortaleza na primeira rodada da Copa do Nordeste de 2020 Vem com a gente assistir ao melhor campeonato do Brasil